olá gente vou mostrar pra vocês aqui como é como gravar um midi né no teclado gravou então aqui com o teclado 910 da yamara e muita gente perguntou como gravar um midi no teclado e depois salvar ele pro pendrive também gravar ele é na com um instrumento depois botar mais um instrumento junto e assim acrescentando outros instrumentos também tá então vamos lá primeiro passo é deixa eu ver se vai dar pra enxergar aqui bom primeiro só programar o teu teclado tá programar teu teclado pra você é poder tocar é deixar música programada configurado certinho vou puxar um pouquinho mais pra cá para você poder enxergar essa parte aqui que é o principal e no rec ok vai dar é configurou ele é configurado certo eu vou tocar essa valsa então já sei então vou apertar esse botão rec aqui tá botão rec só apertando ó percebeu que ficou do vermelho aqui né dá pra ver né do vermelhinho tá aqui ele já tá pronto pra gravar tá eu quero gravar com o ritmo junto normal né vou fazer um midi né então é só apertar o botãozinho e começa a gravar não posso tocar uma música normal tá meio ruim aqui meu pedestal aqui tá enroscando aqui mas é só pra um teste não é só pra vocês aprender como é que faz tá terminou você desliga nesse botãozinho aqui tá então ele ficou salvo automaticamente aqui ó tá salvo aqui agora eu quero gravar mais um instrumento tá então deixa eu ver tá vendo aqui tem vários pontinhos aqui que estão piscando enquanto ele toca eles são aonde que tá usando é onde que tá gravado os que não estão é porque não tá gravado ó ó 1 3 tá aí o 9 o 10 11 12 13 esses tudo são pontinhos ele que tá tá usando o 2 por exemplo tá vazio então eu vou gravar mais um instrumento no 2 aqui tá então vou apertar o que eu vou fazer pra gravar mais um além desse eu vou apertar o botão rec segurar e pressionado e aperto o 2 aí aqui ele vem um quadradinho aqui em cima dá pra ver né pedindo é se você quer direcionar isso isso aqui é referente ao som das teclas ó se eu deixar assim ele não vai gravar tá não vai gravar nada eu tenho que subir aqui eu botar no r1 ao r2 r1 o r1 é aquele do lado direito não dá pra ver aqui mas aonde sai o som das teclas né o é tem o r1 e r2 então eu deixo no r1 que geralmente é o mais comum né se eu quiser botar no r2 aí eu vou gravar agora um segundo instrumento tá só vou gravar uma uma coisa nada a ver aqui só pra vocês entenderem tá bom então aqui é só apertar o o botão play aqui né apertar aqui que ele já vai começar a gravar vai lá ok eu gravei um aperto esse aqui de novo né aí vem aquela mesma mensagem só apertar mais uma vez nele pronto tá então aqui está gravado agora vamos ouvir talvez não dê pra identificar bem ali mas tá mas ele gravou tá ele gravou aqui o trombone junto né ficou um trombone junto né é tá gravado os dois tá então agora se eu quiser gravar mais eu vou eu vou escolhendo outros lugar aqui pra gravar só aperto o rec vamos ver onde é que ele tá vazio 4 5 6 isso aqui tem tudo que você pode gravar então você pode fazer a mesma coisa só aperta o rec e aperta esse correspondente aqui ele vai selecionar ele e assim ele vai gravando tá pode gravar vários aqui tá bom então ok agora a fez essa parte é você pode editar o teu midi você pode salvar você vai pra editar você vai apertar em funções digital rec menu a song criador ali ó creyton criador é não faz se você quer só salvar o midi ele já tá ok você só vai por essa opção opção aqui vai salvar caso tu queira editar o midi que é fazer você vem aqui nesse tab ó aqui você pode quantizar ele para deixar dentro do tempo certinho né tem várias coisas aqui tá quer quantizar vamos dizer o 2 que eu gravei ali ó você vem aqui no 2 e bota em execute ó ele vai olha já quantizou né deixou dentro do tempo certinho né se você não gostou você pode apertar no 1 ele vai desfazer essa parte que fez como eu gostei não ouvi mais gostei vou deixar assim tá ok tá tudo ok o o midi tudo pronto eu vou apertar aqui em salvo salve da onde eu quero salvar se é no próprio teclado ou no usb eu vou botar aqui usb ou não sabe é usb aí aqui eu vou botar em salvar agora que vem a opção dele de botar um nome tá então vou colocar aqui valsa salvou já tá lá tá no pendrive agora eu quero reproduzir esse midi eu vou apertar em usb vou apertar em song e tá aqui o midi valsa tá se eu quiser ouvir ele é só apertar nesse botãozinho aqui ó já vai começar a tocar ali tá tem erro e se eu quiser já que ele tá aqui eu quiser ainda modificar ele fazer uma alteração nele eu posso alterar eu só vou em funções vou aqui em digital rec midi é song aqui e faço o mesmo que eu fiz antes aqui eu posso editar ele novamente eu quero continuar gravando ele eu posso fazer o mesmo processo eu aperto rec e vou é tudo tranquilo dá pra fazer um monte de coisa aqui mas ele tá salvo aqui então é só você reproduzir o vídeo de hoje era pra ser explicando essa parte né como gravar e como é salvar ele no pendrive ok gente então esta foi a videoaula de hoje e aí eu queria é